O futuro deve ser garantido pela proteção integral das crianças, a garantia de todos os direitos e a qualificação profissional na idade correta. Para criança e adolescente, o trabalho negra o presente e compromete o futuro. Estudos indicam que trabalhadores de baixa escolaridade não ingressam ao mercado de trabalho. Eles têm acesso somente a atividades informais e mal remuneradas, reprodutoras da pobreza. Um país, a consequência e a persistência de uma mão de obra desqualificada. A Organização Internacional do Trabalho afirma que não é possível avançar em desenvolvimento sustentável se junto não eliminar o trabalho infantil e trabalho escravo. Além de negar o futuro digno para as crianças, o trabalho infantil compromete o desenvolvimento da nação. A denúncia não exige identificação e pode ser feita ao Ministério Público, às escolas ou unidades do Conselho Tutelar, do CRAS e também pelo DISC-100. Legenda Adriana Zanotto